E aí Vai lá, mano, ensina pra ele, mano Até que eu tô indo logo atrás, vai Certa essa, não foi não, não foi não Ih, ih Ai, ai, ai As árvores, as árvores Deu merda, lombou, lombou a porra toda Lombou a porra toda, já era Uh, caiu um bichão Um bichão, um demônio Ah, o dia que tu pegou essa porra, mano Ué, amor, irmão Ué, amor Eita, eita É, foi risito nesse mesmo Peguei, porra, fala pra mim Pra eu pegar... Isso aqui, Hugo, serve de comida Dos mutantes, pô, eu gosto de comida assim, ó Ah, pode descer Aqui, ó, ou foi, você já entrava Aqui, aqui, aqui Tem aqui É aqui, ó, então a gente tá aqui, ó Olha, tem uma outra parada Aqui também, aqui O controle Como é que pode ser depois? Não, ninguém tá escutando, não Tô escutando, tô escutando, tô escutando Aqui, ó Os itens aqui primeiro Ah, uma lâmpada Mais uma luzinha, lâmpada Pegou um controle, Pivete Foi? Peguei, pegou um controle Painel solar Olha o vinho aí que tu queria, Pivete Uuuuuh Que bom do meu bebê Rapaz vim aqui Pai, que maneiro Pegou o negócio que tava aqui, Pivete Peguei, peguei Abre o, abre a maleta Preta Abrei Qual foi? Não, equipe do controle e a pistola junto É um silenciador essa porra É Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Mentira, olha o que eu achei aqui, rapaz Olha o que eu achei aqui, ó O filho da mãe tentando me dar um susto Ah, mentira, nébola É, é isso aí Tira, cara Obrigado Eu já tava cansado já, cara Corte de passarinho Eu já tava cansado dele já, cara Esse arco aqui é uma merda, cara Agora sim, obrigado Agora entendi porque que você me trouxe aqui, nébola Então se eu tivesse do teu lado agora eu ia te dar um abraço, cara Que você é bravo Vai que ela você tem que ficar indo lá direto Você é garse, você é pego Ai Campeirando, marabundo O cara pulou da árvore em cima de mim, Pivete Tola Pô, ele botou a mão na cabeça pra você bater por trás, você viu? E a mira dessa aqui, como é que é? É na ponta da flecha, mesma coisa que a outra Ah Na ponta de pedra Mais corda aqui, rapaz Corda, o negócio A gente pode botar aqui de boa Ô filha da mãe Gostei, gostei, hein Não quebra não, não quebra não Mais corda aqui, ó Uh 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 Eu gostei, cara. Aqui, ó. Eu já perdi uma flecha composta aqui, ó. Dei a dor na cabeça, Fizete. Ou mais? Um só. Não. Ele tá com armadura na cabeça. Ah, tá. Olha aqui, eu já perdi uma flecha branca aqui, ó. Eu? Não, tô vendo. Um tempo. Um vem aqui e já pega essa minha flecha todinha já, aí, ó. Aqui atrás. Vamos passar o pé de pedra, cara, que normalmente você perde muita flecha, cara. É, cara, atua. É, o outro... Ai! Toma. Ele já dá muito ruim, isso. Caralho, eu tô no fiapo da vida. Como é que faz essa... Rapaz, do céu! Macaco na árvore merece o quê? Pedra. Não sei não. É uma flecha. Caralho, uma vez eu tô em cima da árvore. Já aqui não fez isso comigo, Santana. O Jocker. O Jocker. O Jocker é bravo, velho. Jaca tá tudo. Eu gostei desse arco. O meu de saco ficou muito bom, velho. Maluco. Toda hora tá vindo um mutante aqui, cara. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ai! Me fodi, me fodi. O que que tu fez agora? Ela cortou a babosa, sua filha da mãe. Pig, 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 churro. Ele já veio na fome pra pegar. Eu não. Ele veio na fome pra pegar a minha fecha. Segura aí, segura aí. Saga isso aqui, né? Não. Adivinha o que que é isso aqui, Hugo? O que? Guaraná. Guaraná. Guaraná! Guaraná! Guaraná. Semente. Pegou semente lá? Uhum. Peguei, peguei semente aqui. Guaraná, filhote. Vou fazer plantação. Bora fazer plantação lá, hein? Bora, bora meter o pé de motinha agora. Essa motinha tem como a gente guardar, né? Pé, entra aí na base. Ah, tem que deixar na base. É. Não, não, não. Pô, mesmo se sai de longe. Entendi. Bora embora de motinha, bora. Bora, pô. Vamos embora. Eita. Ah, que legal aqui, ó. Eita. Acho que ele tá fazendo tributo pro chefe da vida. Pô, mas eu tô cansadão. Não vai dar, não. Que isso, velho, anda. Bora, rapaz. Vambora. Ué, cadê o outro desse aí? Ah, tá aqui. Tá atingindo a lágrima. Ó, tem que colar duas vezes pra descer do cavalo, hein? Aqui. Tá tecnológico, rapaz. Ó, tô achando que isso aqui tá melhor que o carrinho. Ah, já foram já? Me deixaram pra trás? Ó, porra, a gente tá indo, rapaz. Eu tô seguindo a minha bola aqui, ó. Ô, o bagulho vai muito rápido, Fete. Obrigado. Aqui, pivete. Pô, coisa... Eita. Pô, essa eu vi, hein? Eu vi também o acidente. Essa eu vi. Caiu o peito. Pô, Guião. Ih, referência do outro jogo, né? Abre as malhetas assim, né? Ah, não. Deixa. É, é assim mesmo. As malhetas a gente abriu e é quebrando. Mas eu que já joguei o outro jogo, né? Tá boa, cara. Uma trilha, cara, de... De item. Tu perdeu tua chance, pivete. O quê? Jogar outro jogo, pô. Que isso, velho? Uma cavalinha pra caramba aqui, pode pegar. Para do céu, olha isso aqui, rapaz. Peguei a grana agora, meu. Peguei muito dinheiro agora. Tem alguma coisa importante nessa viola? Pô, peguei um... Peguei alguma coisa aqui, ó. Peguei um... Um passo pra um... Pra um hotel. Ô, pivete, tu não viu essa mochila aqui ser de dinheiro? Oi? Dá uma mochila cheia de dinheiro aqui, ó. Ô, pô, velho. Dinheiro, velho. Dá um dinheiro é muito útil aqui, né, clã? A gente não meia de uma ilha. Tu lembra, pivete? Isso aqui, né? A gente não meia de uma ilha. Dinheiro é muito bom. Tu lembra esse cartaz, né? Hein? Tu lembra esse cartaz, né? Não. Tá fit, cê? Não. Tu lembra quando a gente pegou a Fala Caverna da Pá? Lembro, 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 velho. É isso aqui, pô. Ali, viado, 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 viado. Precisamos de, precisamos de pele dele. Vai agachado, vai agachado, vai agachado. Vai por dentro da mochila, assim, ó. Ele não tá me enganando. Deixa de calmar, deixa de calmar, eu mato ele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha que eu já tô mirando em outro viado, já. Vamos matar também. Quando você falar já, eu mato esse viado, eu mato o outro. Corre, 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 corre. Matei o viadinho. Matei o viadinho. Boa. Vamos pegar no 3, vai. Lembra aí que eu falei flash depois, hein? Recurrei, recurrei. 1, 2, 3. Tá sofrendo, coitado. Meu Deus do céu. Peguei. Peguei da céu, filhote. E aí, rapaz, aqui é... Caramba. Escutando. Aí, privado, atrás de tu. Meu Deus do céu. Pera aí. Vamos roubar nossa carne. Toma. Pelo louco, rapaz. Cuidado aí, cuidado aí, nembro. Cuidado, 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 cuidado aí, cara. Meu Deus do céu, eu te defendo, eu te defendo, rapaz. Pode ficar comigo, isso, vai, vai, vai. Pega ele, rapaz. Pega ele, rapaz. Bateu o viado. Pega ele, rapaz. Pega ele, nembro. Pega ele, rapaz. Assim, rapaz. Assim, rapaz. Assim, rapaz. Assim, rapaz. Assim, rapaz. Assim, rapaz. Pega ele, nembro. Pelo amor de Deus, rapaz. Toma, assim, privado. Sai, sai, sai. Sai da reta. Sai da reta, sai da reta, nembro. Isso, moribundo. Pera aí, pera aí. Deixa eu te finalizar. Outra aí, outra aí. Sai, sai, sai. Ai, meu Deus do céu. É uma puta que pariu. É um canibal, moribundo. Sai, sai da reta. Sai da frente. Sai da frente. Toma. Aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, ó. Tem um monte aqui, ó. Tem um monte aqui, Rumi. Atropela, rapaz. Atropela. Sai que eu tô voltando. Volta, volta, volta. Acerta isso. Boa. Boa. Igual o rinoceronte aqui. Toma, mais um. Morreu. Muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. 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 Partiu. Ó, vou parar meu bagulho aqui, rapaz. Vambora, vambora. Esse aqui virou uma lanterna, tá ligado, né? Sim, sim. A noite serve de lanterna. Mano, maneiro. Partiu. Partiu, clã. Vambora. Ô, coisa boa. Cadê o meu bagulho? Caralho, moquedão, viado. Caralho, a pedra passou a rasteira, né, gente? Vai todo mundo com seus negócios aí? Vamos descer devagar. Vamos de exemplo, mano. Eita, vamos descer devagarzinho. Vamos descer devagarzinho. Nossa base tá lá embaixo, né, Nelmo? Caralho, cara. Uma queda menor dessa já perde no joelho, porra. Ela tá ficando velha, só de forma. O Hugo foi embora, velho. O Hugo era parecendo de pé, que sou maluco. Então, aí, parceiro, tô indo junto contigo. Então, aí. Aí, olha pra riba. Olha pra riba. Aí, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eita, porra. Que bagulho dão ruim aqui. E tem bateria essa porra, não tem? Tem, não. É, solar. É, solar também. Tudo é solar aqui. Maravilha, cara. Coisa boa, gostei. Eu vim pro meio de uma ilha dessa daqui também tem que ser solar mesmo. É, não dá pra ficar produzindo combustível, né? É, 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 é. Vamos pra praia, que é a praia que tem menos obstáculo, cara. Mais de cima de ferramentas. É, da sua. Puta, que pariu. Eu vi. Uau, pô. Cadê? Cadê meu motinho agora, velho? Como é que veio? Mas é que tem lanterna, né? Mano, acho que deu merda aí, ó. Puta, puta. Pau da noite, pau da noite, pau da noite. Não vai deixar o Nebula sozinho, Fiat? Pô, o caralho, feio. Aqui, ó. Pô, filhão. Pô, já foi um, já foi um. Pô, o cara levantou do balote, olha lá. Correu, correu. Tô iluminando, vai que eu ilumino. Ilumino falou que não, vai, vambora. O cara, pô, os caras deram a presença deles de... A lanterna, pô. Que delícia? Ei, ei, aqui, moribundo. Aqui, moribundo. Olha isso aqui, rapaz, uma tartaruga. Uma tartaruga bonitinha, cara. Olha só, cara, que fofinha. Ele se escondeu. Se escondeu. Viu essa cara feia do Hugo, se escondeu. Vai cair a neve de novo, hein, pivete. Oi? Vai cair a neve de novo. Mentira, velho. Faz isso aqui, não, velho. Olha as águas, olha as águas. Olha as águas. Que isso, velho. Pô, a neve não gosto, não, velho. A neve dói, a neve dói, velho. Ih, caralho. Ah, tá estupendo. Oi, velho. Meu Deus do céu, rapaz. Como é? Mata ele, mata ele. Mata ele. Como é que tá lagando? Como é que tá lagando? Acabar do céu. Cadê? Os bebê, os bebê, os bebê. Os bebê. Cadê? Vai com o bagulho longe, cara. O moribuno. Módeira, mano. Meu Deus do céu. Quero, 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 quero. Foi, foi, foi. Foi, faleceu. Faleceu. Caralho, que dificuldade, velho. Caralho do céu. Vem cá. Mas é do nada. É do nada mesmo. Vai, tem mais um ali, tem mais um ali. Vai pular aí, vai pular aí. Vai, sai, sai, sai. Pega, pivete. Porra. Cavei. 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 Bora. Pega aqui, vai. Um, dois, três, e já. Tô te seguindo, porra. Tô te seguindo aqui, ó. Uma vez que eu te segui, eu tô preso. Puta que pariu. Ih. Caralho, até do lado da minha barriga, cara. O que é? O meu também, velho. Dá um fio, dá um fio na barriga do cara. Ai, 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 ataque, 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 mano. Muito, muito, muito. Oh, caralho. Porrada, pivete. Porrada, porrada. Fechada não? Pode ser também. Porrada, porrada. Porrada, porrada. Caralho. Fuxa a pistola. Tô quebrando a seca, pivete. Porrada, pivete. Tô traindo a espaca pra fora, aqui. Tem que pegar pra boca. Stop, 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 stop. Isso aqui é um caralho, é um bolado, pivete. É um super canibal. O cara tem munição não, o cara tem munição não. É um super mutante, perdão. Caramba. Oi. Oi. Caralho, é um super mutante, ó. Até pra tirar a pele dele. Bora, vem, aqui. Calma aí, cadê o Hugo? Ai, caralho. Vai, vamos tirar. Melhor a gente tirar antes que some. Tá bem. Um, dois, três e vai. Aqui a noite, tá vendo esse negócio verde neles aí? Hã? Isso a noite eles ficam brilhando. Dentro de caverna não precisa saber qual que é. Aí vem até duas armaduras. Se o boi come vegetais e eles são considerados veganos, a gente que come o boi, a gente tá bem vegano, né? Pra ele se considerar um vegetal, tá ligado? Pô, eu já peguei uma alcatra que ela se considerava um alface. Então, basicamente, eu não tava comendo carne. A gente é o que a gente come, pivete. A gente é o que a gente come. Tem dias aí, quase que eu virei o Hugo. Tu não falou que ia testar aquela parada lá, pô? Olha lá, olha lá. Vixe lá. Vamos testar agora. Vem, vem. Vem. Vamos testar. Vamos testar. Entrem. Entrem. Ele desceu uma porrada no Kevin, cara. Tomou, 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 tomou. Tomou. Nossa. Quem meteu bala, não é ela? É, ela tá metendo bala. Pede o portão, pede o portão. Por que adiantou? Fechou o portão, porra. Seja o portão, porra. Deixa essa armadilha mais perto do muro, cara. É. Vai ficar fácil de rearmar, Elza. Mas você ligou? Como é que vai ser? Me liguei. Tinha que fechar o portão também, né? Porque a mulher entrou pelo portão. Ela entrou pelo portão não, pô? Entrou pelo portão. Eu vi ela aqui, ela pulou. Eu também vi, pô, na minha cara. Como? Caralho, que maneiro, velho. A parte da primeira armadurinha, embaixo do nível de força é a cabeça. Aí botei ali a de cervo que eu fiz com pele. Bom. É... Paralho, a gente tá armando uma guerra na floresta, cara. Vamos sair daqui. Bora. Bora, bora pra trás do outro ponto, bora. Respondou? Vai cavar, vai cavar? Não, acho que não tem um bagulhinho de cavar, ó. Vamos, vamos sair daqui, vamos. Vamos pra onde? Vamos lá. Bora, 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 bora. Tem como duplicar item ali que eu acabei de perceber. Tem? Tem. Vai qual? Se você tiver cheio de um item e for tentar pegar, ele vai ficar jogando toda hora no chão. Aí você consegue... O amigo consegue pegar. É, consegue pegar. Viadinho, viadinho, viadinho. Rebanho, rebanho. Pistola, pistola. Só um na cabeça. Vai, tu vai pegar qual? Da frente. E tu lá? O terceiro aqui deitado. Ah, então. Eu vou pegar o que tá em pé, a segunda. Três, dois, um, vai. Porra, lá. Porra, lá. Derrubei dois. Derrubei dois. Fiquei sem munição, porra. Eu derrubei o teu. Eu vi. Primeiro ele tinha dado um tiro ali, porra. Tu veio de esperar a gente aí, né? Esqueci, foi sem querer. Porra, bora. Deu pra vocês pegarem? Eu peguei, né? Eu não consegui, não. Vai. Vamos isso aqui. Um, dois, três, e já. Boa. Eu vou pegar. Olha o tanto de bobada. Aqui, aqui, ó. O meu. O meu tá longe, hein? Uma boazinha. Um, três, um, dois, três. Tem um ali atrás, hein? Vai, 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 vai. Não, tá bom isso aqui de pele, pô. É a carne, ó. Nossa. Olha o tanto. Eu venho. Um, dois, três, e já. Caralho, mano. Fiquei sem. Puta merda. Ali, 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 ali. Derruba o chat. Um, dois, três. Caralho, na cabeça. Se liga, aqui dá muito servo, ó. Tô maravilhando, matando. Tô avisando, tô me ferrando. Caralho, tá carne, cara. É, três de cabeça. Aí, depois grava aqui onde é que é, pô. Deixa eu ver. Me bota um GPS aqui, mano. Ah, bota. Com uma cabecinha de selo. Deixa eu ver. Eu tenho cinco peles de animal. Tá, pô, cheio de pele também. Aí, caralho. Ih! Não mata, não mata, não mata. Não mata, não mata, não mata. O que foi? Ah, tá. Não mata. Caralho, o Moribuno vai deitar lá na pedrada, minha. Caralho, Nebula. Moribuno deitou a porra do... Matou, matou na pedrada. Eu tô vendo. E o que ele vai fazer com o resto? O que ele vai fazer com o resto? Matou. Na pedrada, velho. A pedra é muito rápido, cara. A pedra é muito rápido. A pedra bate muito rápido. Nossa, meu joelho, cara. Que lindo. É que sumiu com o rim do teste, ó. Entrei na magia. Pô, tô atirando no Moribuno. Caralho, velho. Porra, minha armadura de mutante foi toda. Vocês me fuderam. Tá distraído, porra. Nossa, eu sei... Tá viva ainda, é? Cara, vocês acabaram a minha armadura de mutante. É, ele correu. Passa aí. É, gente, né? Não, o Pivete tava me atirando. Não, eu te dei um tiro. Tipo, a tira da sua armadura foi o cara te quebrando a porrada por trás. Tu viu, Pivete? O quê? É, eu cumpri minha promessa lá, ó. Ih. Eu vi o cara na porrada. Eu vi o cara no pedrado. Acho que é osso. Não, cara. A gente não pode ir, não, velho. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Cadê a Cruz, Pivete? Cadê a Cruz? Cruz? A Cruz. Papo reto? Papo reto. Pô, você falou que não servia pra porra nenhuma. Mas esses bichos servem. Caralho, que foda, viado. Porra, finalmente, mano. A Cruz. A Cruz, ela serve pra alguma coisa. A Cruz. A Cruz, ela serve pra alguma coisa. Empurra. Caralho. É isso. Queima. Queima. Eu sabia que você fez alguma coisa, rapaz. Queima. Caralho, tem mais um. Tem mais um. Queima. Queima o que eu tava guardando essa coisa a saga toda. Queima. Queima, meu Deus do céu. Queima. Aí. Vamos lá, rapaz. Vou pegar a pele aqui nesse... Vamos lá, rapaz. Valeu? Valeu? Só quatro. Caralho. Valeu? Quem falou aí que a Cruz não ia servir pra nada? Porra, Luan. Eu tô mal agora. Eu realmente esqueci. Queima. Meu Deus do céu. Eu fui. 2. 2. R$1. 2. 3. 2. 2. 3. Ué? Perdi, geral. Desce, desce. Oé. Oé, filho da mãe. Ah, tu ganhou. Ganhou, aham. Ai, caralho. Caralho, vamos ver. Cranchante. Ué, mano, não estoura esses troços aí, velho. O que? O que? Aqui ó, tem flecha de beijo daqui ó. Tô cheio. Um pedaço de beijo coletado, coisa boa. Beijo, pô, esse aqui é o bunker de comida. Vamos comer esse beijo aí, vamos comer esse beijo aí. Aqui é a dispensa. Pode comer, pode comer. Aqui tem nato, ó. Dá pra comer. Hummm, vou ver. Bate nos carinha aqui. Nada não. O meu saiu. Filho, ó. Isso aí, aqui é a dispensa dos caras. Isso aqui é o quê? Farinha? Farinha. Ah, a gente tá dentro de um frigorífico, por isso que as coisas não apareciam aqui. Sim. Hummm, farinha. Abrei. 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 Abrei, pede. Vem aqui atrás. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Oh, coisa boa. Ó, hidropônicos, é? Ah, pá, né? Bola aí, ó. O que tá querendo fazer uma plantaçãozinha? Pô, essa aqui, que vete. É a plantaçãozinha. É a plantaçãozinha. É, é a plantaçãozinha, rapaz. É, a gente consegue fazer, hein? Não dá, pô. Não dá pra gente fazer, hein? Não dá pra gente fazer, hein? Cresce o ano todo, um beijinho buraco. Oh, meu Deus do céu, ó, ó, os demoniosinho aí, ó. Vai aí, tá dominado, né, Neblo? Vai aí, ó. Vai pra lá, rapaz. Preciso de um desafio melhor. Ah. Aí. Opa. Opa. Olha o meu mal. Minha de gato. Ai, meu Deus do céu, mentira, véi. Ah, não. Porra, cês só tão só melhorando a parada, véi, uma crossbow. Pra fudeu. Tem como botar mira livre nela? Tem. Tem como botar mira livre nela, ó. Será? Eu não tô vendo trilha nela. Tem. Tem um trilha ali em cima. Melha de mira, não? É, mas... É verdade, vamo ver. Tirar o trilha da pistola. Mas como é que equipa ela? Ela fica do lado do arco Ah, tá Ah, dá pra botar meio da laser nela Botei É, dá mesmo Dá Como é que faz? Bota a pistola, né? É, tira a pistola, desequipa tudo Ai, o bicho é um bicho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Na perna, na perna, na perna Toma, 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 toma Tomou Tomou o bicho na perna Afasta, afasta, afasta Na perna, na perna Morreu, morreu Olha, mano, que susto, velho Apressado Isso aqui é... Outro passe É... request Caraca, Virgínia Pifete Hã? Olha isso aqui Olha as câmeras, olha as câmeras Câmera, câmera, câmera Ficou olhando Multiplicou, cara Caralho Eram as próprias pessoas que trabalhavam aqui no... No banco que viraram, né? A gente não virou? Não Não, mas eles estavam sendo mantidos como experiência, não tá bom? Não, mas os caras que eram vindo pra cá Oi? É, o banco é de rico, porra Acho que rico faz experiência neles mesmo Ah, mas como é que eles viraram, velho? Ah, filhotes Sei lá Ganância Nossa, virou um 6, cara, de uma vez, mano Do 2 virou 6, velho Ah, não, tem mais gente do lado, eles estão aparecendo Uhum Foi uma porrada, velho Tô dando no que virou, velho É Munição Uh, delícia Aham Trilho pra escopeta Trilho pra escopeta Eu peguei, eu ia mostrar pro Vivete agora, mas você... Agora sim Pô, agora sim Escopeta A gente bota ela E a... e o laser fica do lado dela, velho É que o laser é o caramba Laser é o caramba Agora a gente bota aqui, ó É escopeta, velho Pra quem não tá ligado É escopeta, velho É escopeta bom isso aqui, ó Ó Ai, papai Não 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 pode ser também O laser ficou bom nela, velho Tá bom, velho Tá bom, velho É, abre a pivete Deixa pivete abrigo Hum Já foi, sem querer Deixa ele, deixa ele Olha, tem... Deixa pivete entrar, pivete entrar, deixa pivete entrar Tem gente lá, velho Entra, entra, entra pivete Entra, entra pivete Entra, entra Tá caixado, caixado Ô porra O que foi pivete? Por que tu foi correndo assim? Hugo, Hugo, Hugo Esquerda Esquerda 300 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pega um Pega um Pega um Pega um Puta Que pariu mesmo Tomei só um Filhagem explosiva Caralho Filhagem explosiva Caralho Vai ter que ser no machado Tu defende tudo Fica junto Fica junto, rapaz Ó, acerta um Só acerta um Fica junto, fica junto Música de mortal combate de fundo e vambora Caralho Tá tocando a minha cabeça aqui Não, mano E quando ela sai Quando os bichos ta aqui Eles moram Fica junto, tem que ficar junto Tem que ficar junto, cara Toma uma flecha explosiva, mano Aqui, ó Fica junto, cara Um já foi Não tem que ficar junto pra quando ele caiu Três flechas explosivas, cara É o que? Foi três flechas explosivas nele Quarta agora Esse foi de rabo Porrada da mulher de terno, caralho Tô metendo uma porrada aqui Cadê ele, velho? Levanta as pessoas Puta que pariu, velho Vencemos? Ainda não Porra 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 que vai atingir A bomba A bomba, ela atinge os amigos também, né? Não sai daí, pô Tô avisando Vai Tô atirando, caralho Tudo que eu posso Escopeta, gente Cadê esse escopeta de vocês? Não tem munição, meu filho Atira qualquer coisa, porra Porra, eu tô com medo de chegar perto Porque tu tá atirando Tu tá com melee, porra Que bicho Agora o fumo grosso vai cantar Não tem mais, caralho, não Capita Ela tá atingindo Essa garçonete aqui, porra Ela tá desvendo minhas flechas todas, cara Ela tá matando até os amiguinhos Ela é bem diferenciada, cara Caralho, tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Cadê? 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 Nem eu, porra Dá pra pegar a chamadora dela Aqui, vem do cara Vem do cara 2 Vem do cara 1 Ele morreu 1 Caralho, essa mulher muito pica, velho Então, porra Cadê o teu, pivete? Aqui, aqui Esse cara morreu 1 1 2 1 2 3 8 Tchau, tchau.